Bom dia! A aula de hoje é esse avental. Aproveitando calças que você tem em casa e não usa, pode ser calça de sarja, de jeans ou outro tipo de tecido, faça um avental. Não é difícil, só você acompanhar o passo a passo. Este modelo eu fiz em sala de aula com a Fernanda e fiquei de fazer um vídeo para deixar para as outras alunas. Aqui está! Se gostou, gente, não deixe de partilhar. Uma dica é usar agulha número 14, que é um pouquinho mais grossa. Eu uso para costurar o jeans. E a linha, você pode usar a linha que está na calça também. Eu só não usei a mesma cor, porque eu não sei onde está. Então, fica aí a dica de hoje. Acompanhe o vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Vamos começar. Você tem que ter uma calça que você vai utilizar. Essa calça aqui está semi-nova, mas houve um probleminha, um acidente com ela, olha só. Eu ganhei de uma amiga, sabe que eu utilizo para fazer costura criativa. Então, aqui está a calça para este avental, um tecido de tricoline para fazer os folhos, as alças, os acabamentos. Então, um retalhinho. Então, você vai pegar a calça aqui e cortar um pouco abaixo do gancho, tá? Uns 5 centímetros abaixo do gancho. Então, você marca direitinho. Olha aqui. Vou fazer com 30, 35. Ó, 35 e vai colocando. Eu vou cortar uma perna e depois eu corto a outra. Marca direitinho, risca com a régua, não deixa nada torto. Gente, vídeo a gente tem que fazer correndo, senão é uma eternidade. Já está. Eu vou aproveitar o lado da frente. Eu vou cortar um pouquinho a mais da costura. Se a sua costura for aqui no lado, você pode cortar na costura. Eu vou fazer desta forma. Senão, fica muito estreito. Tirar essa costura. Já está, desta forma. Peguei o meio, certo? Porque a frente aqui, a costura deixa muito estreita a calça. Eu quero deste tamanho. Para fazer a parte de cima, você vai medir quanto que você tem aí na sua calça. Olha, 40. Vou colocar 20, que é a metade. Então, você põe somente a metade do tamanho. Aqui tem 35. Olha, 35. Faça isso, 35. Medir 35 tudinho para ficar reto. Faz uma marcação. Então, nessa marcação aqui, eu tenho que ter 20. Mais as costuras, 23. 22. O certo é 20. Mas tem as costuras, 22. Na parte de cima, 13. 13. Vou subir aqui, neste cantinho. Onde tem 22. Aqui tem 22. Vou subir 4. Confirmando. Isso mesmo. Faz uma retinha. Aqui tem. Neste canto. Você vai tentar fazer isso, ó. Certo? Daqui pra cá, tem 19. 19. Então, você vai fazer isso. Não é difícil. Você escreve, dobra. É a dobra do tecido. Dobra do tecido. Não é difícil. Não é difícil. 22, 35, 4. E aqui, 13. Vamos lá. Vai ser aqui a metade, gente. Vou cortar aqui na perna da calça. Certinho. Veja onde você vai cortar a sua. Se por acaso aqui, olha, não desce. Faço isso, ó. Corto nessa costura. Porque a parte das costas, ela é maior. Certo? Eu deixei reto. Aqui está. Coloco na dobra. Deixo um centímetro aqui para a costura. E vou cortar igual, certo? Coloca alfinete, tá, gente? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a parte que eu cortei direito. Com direito. Cuidado para não errar. Senão, fica as duas para o mesmo lado. Coloque em cima e corta da mesma forma. Já está. Vai ficar assim. Tem que dar certinho. Depois, para encaixar. Vamos cortar as tiras. Vou usar essa parte mais larga, que tem um metro e meio. Dobrado tem 75. Vou medir 10. E vou cortar. Vou cortar novamente. Novamente. Três vezes. É para os folhos, para as alças, a faixa. Vou usar essa para a faixa do lado. Vou deixar com 65. Olha, 65. Corto aqui no meio. Esta, vou deixar com 60 para o pescoço. Olha, 60. Mais dois das costuras. E eu corto. Pescoço. Este fica para o folho. Se precisar, eu corto mais. E o viés. Você vai dobrar o tecido. E eu vou fazer viés. Com... Vai medir desta forma. 35,40. Então, vou pegar esta régua. Faço desta forma. E risco. Tenho 3,5. Coloquei 42. Sempre um pouquinho mais. Duas vezes, para os dois lados. E aí, eu fiz o viés. Já está. Meninas, a parte de trás da calça. Eu desmanchei um bolso. Está vendo? Você tira devagarzinho. Porque eu vou colocar aqui na frente. Vou cortar um pedaço de retalho que eu tenho aqui. Para fazer uma barra. 5 centímetros. Já dá. Já dá. Vou colocar 7 devido à costura. Olha, 7. Começa o seu bolso. Vou colocar 18. Vou colocar 18. da frente. Coloca certinho aqui, olha. Direitinho. Vou fazer uma costura. E vou passar um pês-ponto. Vou fazer depois uma costura aqui por cima. Aqui está o bolso. Nesta partinha aqui que tem a marcação já da costura. Eu vou fazer uma reta. Depois ela vai virar e vai ficar assim. Eu vou costurar aqui embaixo também. Vamos à máquina. Vou colocar a tirinha primeiro. Eu dobrei bem na linha aqui da marcação da barra. E eu costuro. Gente, o certo? Se você tiver aquela linha para você costurar o jeans. Você costura. Essa aqui a gente tira. Eu vou costurar com a linha azul marinha. Porque é a que eu tenho aqui em cima de casa. Aqui está. Já vou descer a barra. Faço uma costura somente. Aqui está. Vou costurar o meio. Olha aqui. Você passa o zigue-zague. Eu passo a orveloque. Para fazer o acabamento. Eu vou passar o zigue-zague. Coloca a costura para a lateral. E vou passar um pês-ponto largo. Pode ser dois se você quiser. Aqui está. Você coloca o bolso. Olha certinho. Centraliza. Já está. Vamos colocar o viés do avesso. Direito. Faço uns cortes. Uns piques. Toda vez que eu faço um redondinho. Faço uns piques. Corto o excesso. Aqui. Desse jeito. Olha. Novamente. Você vira e faça isso. Coloca o alfinete. Não é difícil. Já está. Vou fazer uma barra. Desse jeito. Você vira. Coloca o alfinete. Põe. Se quiser você alinhava. Ou você pode passar na orveloque. Para não ficar tão. Grosso. Olha. Ficou desta forma. Vou fazer as tiras da cintura. Você vai costurar. Um cantinho e toda a lateral. Já está quase. Aqui está. Ainda vou colocar as alças. A parte de baixo. Eu desmanchei. Esta costura. Que estava aqui. Ok. Desmanchei. Coloca para cima. Mais que você puder. E faça isso. Vou passar uma costura. Até embaixo. Na lateral. Vou fazer um redondinho. Aqui. Então. O que eu vou fazer? Vou passar uma costura. Duas. Vou passar a costura aqui também. E vou fazer o folho. Vou unir. Aquela enorme. De um metro e meio. Com a outra. De setenta e cinco. Vou unir. E vou passar no ferro. No meio. Ok. A tira do folho. Gente. Nas laterais aqui. Eu vou fazer uma costura. Tem duas pontas. Você coloca o direito para dentro. Costurei as duas pontas. Vira. Ou você pode fazer franzido. Ou prega. Eu vou fazer pregas. Você coloca aqui. Olha. Uns dois centímetros para dentro. E vai fazendo as preguinhas. Vou usar esse marcador aqui. Para não ficar medindo com a fita toda hora. De distância tem dois e meio. Gente. Mas eu tenho experiência. Eu consigo fazer sem ficar medindo com a fita. Você usa aí alguma coisa. Que você consiga medir. Ou usa a fita mesmo. Para você saber. Que a distância está mesmo. E vai fazer sem ficar medindo com a fita. Já está. Vou ver se dá para colocar em toda a volta. Ainda bem que sim. Deixa eu passar a costura que falta. Oi. Olha desse jeito. Coloca para cima. Se você tiver dúvidas. Alinhava. Aqui você corta depois. Passa no V-Lock. Ou no Zigue Zague. Essa parte aqui. Essa parte aqui. Faz o acabamento. Para colocar. Começa desta forma. Centraliza direitinho. E vai costurando em toda a volta. Parou aqui. Vou cortar. Eu desmancho. E costuro. Desta forma. Pode. Vamos. Vamos. tá desta forma vou passar um pês-ponto você tem que alinhavar ou passar zigue-zague depois eu vou passar na orveloque mas eu vou passar o pês-ponto para vocês verem olha só joga a costura para lá para o lado do jeans em portugal você fala ganga e vamos passar uma costura Olha ficou linda a parte de cima e você vai medir para ver certinho e olha aqui é ok eu vou colocar e essa parte da costura fica para baixo tem que passar na orveloque também ou no zigue-zague eu faço essa costura depois eu vou deixar sempre deixa aqui olha um centímetro sobrando para me encaixar com a saia a costura e olha aqui o pedaço e olha a parte da saia para unir com a parte da blusa você passa no orveloque ou no zigue-zague aqui faço o acabamento coloca alfinete desta forma tem que deixar um centímetro para baixo e eu vou passar uma costura junto com essa de cima abri a saia para ficar muito grosso e vou passar o pês-ponto e vou passar o pês-ponto arremata volta aqui fecha e fecha Pronto, já está. Aqui está. Vocês perceberam que nessa parte eu só comecei daqui para aqui, porque já estava preso. Não tem necessidade de você passar novamente, a não ser que sua máquina seja industrial. Já está, já está a parte da faixa do pescoço. Eu já costurei até embaixo, vou virar e vou passar para prender no pescoço. Vou colocar a alça, costura para fora. Deixe só um centímetro para dentro. E faça a costura. Aqui, bem no cantinho. Você tem que fazer o acabamento depois. Vou deixar um pouquinho mais, porque tem que fazer um acabamento. Pode fazer na mão mesmo, com a agulha. Finalizando, aqui está. Faça com carinho, com calma, capricho. Faça os acabamentos. Eu ainda vou fazer. E se gostou, não deixe de partilhar e se inscrever no canal. e se inscreva no canal. E se inscreve no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.